Pois não? Oi, bom dia. Eu vim buscar o dinheiro do aluguel. Nossa, moço, mas eu só vou fazer um pico pra você. Nem precisa você vir aqui, já fiz. Ah, mas sabe como quer, né? Então, moço, já que você tá aqui, já faz... Desde o dia que eu vim morar aqui, essa casa não para de gotearar. Cheio de goteira aqui nessa casa. Quando chove, vira uma lameira aqui dentro. Tem como você mandar arrumar aqui? Sim, sim. Eu vou arrumar. Pode ficar sossegado que eu vou mandar arrumar a goteira, tá bom? Ah, tá bom então. Então eu vou aguardar. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Simples, não? Oi, tudo bem? Eu vim buscar o dinheiro do aluguel de novo. De novo? E isso? Meu, pá, mas já deu 30 dias já? Lógico, já deu 30 dias sim. Mas eu não já te falei que é só pagar com picos? É, mas eu já tava perto aqui, então eu resolvi vir. Ah, tá, mas pra cobrar você é bom, né? Mas pra arrumar a goteira você não arrumou ainda não. Passou 30 dias e você não arrumou. Fique tranquilo, moço. Eu só vou mandar arrumar. Fique tranquilo. É que o rapaz tá cheio de serviço lá, mas fique tranquilo. Mas você falou isso da outra vez. Não, agora é certo. Você não lameira aqui quando chove. Não, mas é, agora vai arrumar. Vai arrumar? Vai. Já vou ligar pra ele e vou pôr prioridade pra ele arrumar a sua primeiro, tá bom? Tem as outras casas vinhas que ele só vai... Ah, eu quero só ver que pra cobrar eu sou esse marquinho, né? Tá bom, tenha um ótimo dia.